Que maravilha, mas que delícia Quando ela vê a tropa passando A xereca pisca de lançar na mão Aí que ela espira Fumando balão, ela se agita Fumando balão, ela se agita Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Mulher vem fuder, vem fuder Mulher vem fuder, vem fuder O pavelinho se amarra e a menina adora O pavelinho se amarra e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Joga essa xereca, joga essa xereca Oba, leveiro, logo tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Oba, leveiro, logo tá cheio de perereca Vamos na época, DJ Tênis, DJ PH da BP Troca, troca, troca do gordão Os canal funk, pra mim você é o mais pica danado Joga essa xereca, joga essa xereca